E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Estevio Branco e no vídeo de hoje, como vocês sabem, eu e a Sabrina instalo algum apartamento novo. Só que a gente ainda vai comprar cama, vai comprar guarda-roupa, mais algumas coisas. Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai pegar o meu apartamento e vai transformar ele em 3D. Pra quê? Transformando ele em 3D, eu consigo montar ele no computador do jeito que eu quiser pra ver como vai ficar... Pra ver como é que vai ficar ele antes de fazer. Porque daí a gente não compra errado, também não acaba tipo, ah, não gostei desse jeito, e agora? Então a gente vai ver tudo antes do computador, pra ver como realmente vai ficar e não ter problema depois. E se tu é novo aqui no canal, te inscreve e compartilha, valeu? Então galera, eu fiz meio de cabeça no computador, no Photoshop, meio que uma planta do apartamento, que é esse daqui. Ele é mais ou menos isso daqui, eu só esqueci de pôr uma porta aqui, mas é mais ou menos isso daqui. Aqui não tá com medida nenhuma, ele tá da minha cabeça, que eu acredito que seja mais ou menos isso daí. Na verdade, eu medi ele mais ou menos olhando as lajotas, eu contei pro lajota mais ou menos e inventei uma medida lá. Hoje então, vamos medir todas essas medidas que eu vou medir agora, pra depois jogar no SketchUp, que é um programa de computador, e montar ele em 3D. E vocês vão lá comigo agora, eu vou mostrar todo o processo, como é que funciona. Agora, o que eu vou fazer, é medir todo o apartamento, milímetro por milímetro. Vou ver cada partezinha, cada coisa, e anotar nesse papel ali. Vamos lá? Vamos aproveitar que estamos aqui, e vamos medir essa porta aqui certinho, porque essa porta acho que é maior que as outras. 10, 13 e 10, e aí ele vai começar a porta, tem mais 10. E aí depois que começa a porta, a porta em si tem, roberta. E assim se vai indo, entendeu? Vou continuar medindo aqui. Fazer um com uma fita de um neto, porque eu não tenho uma coisa maior pra medir. Não, mas não foi a mão, tá certo. Então, daí, eu vou medindo aqui, e vou colocando aqui, ó. É, aqui eu vou botando as medidas certinho, pra depois em casa, passar tudo pro computador, e montar isso aqui tudo em 3D. Faz um time lapse, eu medindo rapidinho pra vocês, e já vamos pra casa lá pra fazer isso aí em 3D. Vou mostrar pra vocês como que eu faço. Bom, então, tamo agora indo lá pra casa da minha mãe, que a gente ainda não tá morando lá no apartamento. E agora com as medidas todas, já consigo lá no computador montar certinho, e eu vou mostrar pra vocês. Bom, enquanto eu tô esperando a Sabrina sair do trabalho, que eu ia antes de pra casa da minha mãe, eu ia passar a pessoa buscar a Sabrina. Vou mostrar pra vocês como é que ficou meus rabisco tudo aqui, vou ver se eu consigo explicar pra vocês. Aqui tá toda a, como é que eu posso te dizer, planta do apartamento. Aqui tem 8 metros e 20, eu medi, aqui tem 1 metro e 81. Que isso daqui é uma coluninha que eu joguei pra cá, ó. Ela tem 10 centímetros aqui e 13 centímetros aqui. Essa porta tem 90 centímetros, todas as outras tem 80, tem 80, 80. Tem uma outra coluninha ali que eu medi, tem 5 centímetros por 13. Aqui tem uma partinhazinho um pouquinho mais, também pra fora, que tem 12 centímetros de altura de 1,23. Essa parede tem 14 de largura, essas aqui tudo do meio tem 14. A única que eu vi que tem 15 é essa aqui, que é por causa que ela é de fora, pelo visto. Então, essas aqui é todas as medidas, eu consigo me entender. Vocês não sei se vocês conseguem se entendendo esse caredo todo aqui. Eu consigo entender isso aqui pra jogar pro computador e fazer. Vamos lá. Bom, estamos aqui já passados um mês, mais ou menos. Até tipo, pelo cortado. Cheguei em casa, né. Eu já montei, na verdade. No dia mesmo que eu fiz, eu já montei todo o apartamento. Mas agora, passado um mês, depois, praticamente, que eu gravei aquilo ali, eu tô... Lembrei que tinha esse vídeo pra terminar. Tô aqui no dia 16, às 11, 18 da manhã, fazendo esse vídeo que vai sair hoje, às 8 da noite. Eu, fui burro, como eu me esqueci que tinha esse vídeo, eu joguei fora aquele papel que tinha as medidas. Ainda bem que eu já modelei o apartamento inteiro, ele tá pronto, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz, como que acaba virando 3D, o que existe na vida real, usando as medidas. Eu vou usar umas medidas falsas aqui, porque eu não lembro de cabeça as medidas, mas eu fiz um que tá perfeitamente, exatamente com as medidas certas, na posição certa, até do sol. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Esse aqui, pra quem não sabe, é o SketchUp. Antigamente, ele era do Google. Era o Google SketchUp. Mas aí, a Trimbo, que já era a dona Google, deixou pra ela. Primeiro, tem a área da frente ali. Eu vou desenhar, mais ou menos, aqui, como é que é. Eu não lembro muito bem de cabeça, mas a gente faz aqui. A gente faz a área da frente, essa, uma área que tá aqui na minha frente. E se eu não me lembro, ela tem 8 metros por 1,80. Ó, já criou aqui, 8 metros por 1,80. É mais ou menos isso, entendeu? Não vou fazer perfeito, tá ligado? Mas é mais ou menos isso. Fazer a parede aqui, que eu sei que ela tem 15 centímetros. Todos aqui tem 15 centímetros, se eu não me engano, 15,14. Vamos dizer que a sala tem 3 por 3. Eu sei que não, eu tô fazendo umas medidas que eu tirei da cabeça, tá? 3 por 3. 1,65 por 3 de comprimento e 1,65. Não é essa partinha, mas eu vou montar aqui mais ou menos o apartamento como é. Finge que eu tô usando as medidas certinho, que eu não tô. Eu vou mostrar pra vocês, vou acelerar aqui o vídeo. Eu criei a estrutura que seria das portas ali, mais ou menos. Tô tirando onde seria a porta, no caso, tipo, as aberturas, entendeu? E vou juntar essas paredes pra lembrar de tudo uma coisa só, entendeu? Figura só, entendeu? Não vai ter nenhum corte como esse aqui, ó. Vai ser uma parede contínua. Se eu botar ela, essa ferramenta, em cima da parede, vai, ó. Pode ser que todas estão ficando azuis, entendeu? Então, eu posso puxar ela pra cima. Eu sei que tem 2,5 metros, mais ou menos. Então, eu boto aqui, 2,5. Então, aqui, mais ou menos, a gente já tem o apartamento em si como ele é, entendeu? Todas as paredes. Claro, essa paredes aqui da frente é o muro dali. Se eu não me engano, acho que tem um metro. Deixa eu tirar isso aqui tudo. Vou dividir aqui. É só pegar as paredes da casa, que ali é outra altura diferente. As paredes da casa em si, que é 2,5 metros, se eu não me engano. E o muro, vamos dizer que tem um metro. Não é, mas vamos dizer que seja. Assim você consegue ver mais ou menos o apartamento como é que tá, ó. As janelas, aqui, mede certinho a altura, essas coisas. Eu vou medir 1,10 de altura. Não é esse o tamanho, mas vamos dizer que seja. Isso aqui é só a régua que eu usei, tá? Só pra medir o tamanho que fica bem no meio. E aqui o põe, eu posso escover essas réguas e tudo aqui. Aqui, não fez. Aquele ele corta, entendeu? Esse aqui é o apartamento. Eu já até georreferenciei ele. Tipo, ele tá exatamente na localização certa. Eu posso vir aqui, ó. Mudar o dia, por exemplo. O dia de hoje. Exatamente agora. 16 de 2, 11 e 35. Ou seja, o sol tá exatamente assim, ó. Se vocês verem a sombra do... Eu tô exatamente aqui nessa parte. Se vocês verem, ele tá muito perfeito. Vou mostrar pra vocês ali. O sol aqui tá da metade da janela. Quase no meio da janela aqui agora, nesse exato momento. Vamos na rua ver se tá exatamente assim. Então, tamo aqui na rua e olha. O sol tá exatamente como eu dito ali, ó. Quase no meio da janela. E aqui entrando um pouquinho. Ou seja, o georreferenciamento, esse negócio, ele tá perfeito. E as medidas também exatas. E no caso aqui, eu consigo caminhar aqui, ó. Aqui é a cozinha. Aqui é a sala. Ou seja, aqui dentro eu consigo caminhar. Perfeitamente. O quarto, o banheiro. É o lugar que eu mais confio de digno. Porque eu botei os móveis. Só botei os móveis no banheiro, por enquanto. O chuveiro agora eu até troquei. Tá no mesmo lugar aqui. Vou fazer uma renderização dessa parte aqui, ó. De agora, pra vocês verem. Vamos ver como é que ficaria no mundo real isso daí. Claro, eu não botei o... A cortina que tem ali, ó. Mas essa aí... Ó, tá renderizando ainda um pouco. Seria a visão do banheiro como se fosse mais realista, entendeu? Vou mostrar pra vocês agora exatamente isso daí, pra vocês compararem ali. Vou mostrar pra vocês um lado a lado. Claro, aqui eu só criei esse negócio. Vou ter até de uma cor diferente. Pia, que tá até com a cor diferente também. E ali que também tá com a cor diferente. Mas não tem problema. Olha como ficou. Essa aqui é a visão mais ou menos dali. E a visão que ficou no computador, entendeu? Ou seja... É mais ou menos perfeito ficou, entendeu? No pátio aqui. Pegando essa parte aqui assim. Essa visão aqui. Deixa eu renderizar pra gente ver. Claro, eu não criei a grade. Eu não criei as aberturas em si. Tipo, a janela em si. Eu só deixei um buraco, entendeu? Mas ó, essa daí é a visão que vocês estão vendo. Vou ali fora mostrar pra vocês ao vivo. E essa aqui seria a visão mais ou menos. Ou seja... É bem parecida com o real, entendeu? Eu queria mostrar mais pra vocês isso. Como que eu queria... Porque agora, a partir desse modelo 3D que tem. A gente pode colocar móveis, por exemplo. Vou mostrar pra vocês. Sei lá, um sofá. Tem pra baixar já modelos prontos. Com o tamanho exato. Eu posso colocar o sofá aqui. Porra, grande sofá aí. Um monte de tipo de sofá aqui pra separar. Ou seja, eu botei todos esses sofás aqui. Vamos ver como é que ficaria eles ali. Ó, tá carregando eles. Ou seja, se eu colocasse aqueles sofás ali. Eles ficariam ali naquele cantinho ali. Desse jeito aí, ó. Se eu botasse todo aquele sofá ali naquele canto. Ou seja, o tamanho dá exatamente pra ver. Caberia. Dá pra saber se caberia. Se não caberia algo. Como ficaria. A decoração. Dá pra fazer toda a decoração. Ah, se eu quisesse pintar essa parede de verde. Que é um verde mais escuro. Boto ali. Pintasse tudo essa parte de verde escuro. Caria assim. Feio, né? Mas se fosse verde, ficaria assim. Ou seja, usando o SketchUp. Usando essas ferramentas. O Vray, que é o que renderiza. Consegue fazer tudo o que tu quiser. Antes de fazer alguma coisa. Consegue olhar pra ver como que tá. Como que vai ficar. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Que eu tenha entendido mais um pouco sobre arquitetura. É uma das minhas coisas que eu sei fazer também. E esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.